Os diamantes são os melhores amigos de uma garota, mas as fichas cabeleireiras também. Eu sou Christian Pior em mais um evento de luxo, glamour, PIB e renda per capita. Hoje um jantar beneficente da primeira dama do estado de São Paulo. É, tem políticos, celebridades, pessoas ricas pra ajudar com causas sociais. E pra me ajudar, trouxe ela uma paniquete que conversa e tem segundo galvão completo. Carol Dias, melhores virão. Dá uma voltinha, Carol. Olha, tá linda. E hoje eu tô muito feliz porque pela primeira vez eu estou muito coberta e muito bem vestida, com muita gente chique, muita gente famosa. Como é que você sabe se a festa não começou ainda? É porque 400 reais o convite, meu amigo, o que que tão servindo aí dentro? Eu me sinto numa festa em Hollywood. Toda trabalhada no período de Natal. Olha este casaco de brechó. Pobre piquenês que morreu pra fazer esse casaco, ô meu Deus. Troca o disco, esse negócio de... Ai, que roupa fora de moda, ai, que roupa amarrotada. Cara da riqueza, cara da polona, não tem nada a ver com a TV. É uma pele bem raposa. Mas o frio que você tá esperando, meu anjo, não vai vir, não. A gente parece duas cafetinas, muito das ricas, chegando no grande baile das moças virgens. Dá uma voltinha, cafetina das russas. Inovando, né? Fudecoatão pra fora, é. Eita galinha de macumba. Galinha de macumba. Isso aqui é uma joia, isso aqui é um afronto, é um soco na minha cara. Isso aqui é um diamante e um soco inglês. E pode, confia em mim, eu vou passar no corpo da Carol e a Carol vai ficar muito rica. Pra ver se dá sorte. Passa aqui, Carol, essa joia. Carol, você vai em vários trabalhos, vários eventos. Ai, agora vai. Vou até passar em uma, pensa. Quantos buracos na rua você encontra indo pra sua casa? Qual delas? Em Paris? Olha, de qual embaixada que você é? Eu penso geral do Líbano. Aquele país que tá sempre em paz. Fala um pouco português. Mas não precisa nem falar bonito desse jeito. Eu quero dar. Ela é muito safadora, ela. It's a beautiful people, beautiful life. Mais um gringo tonto, iludido. Já vai, já comeu. Não, eu vim reclamar da minha mesa que tá horrível. Por quê? O que não tem na sua mesa? Ah, fizeram ali no número 36, eu não enxergo meu primo, Reinaldo é meu primo. Como é que eu faço? O que tem de comer aqui? Gostei salmão e massa folhada com gergelim. Traz lá pra gente. Chiquinho, eu vou te ajudar. Muito fino. Como é que você tá? Ainda me restabelecendo, mas tudo bem. É verdade que você só toma banho de banheira e de água mineral perrier? A maior mentira do mundo. É Evian. E é verdade que todas as suas roupas são gravadas com seu nome? São. Que pessoa chique, gente. Quantas cuecas você tem? Deve ser umas 1367, eu acho. E é verdade que você toma uma substância e quando você faz o número 2, ele não fede? Não, é o spray. Junto com o número 2, sai o spray. Faz... O seu orgasmo é em português, inglês ou francês? Depende do país que eu estiver. Aqui mesmo em São Paulo. Ah. Que lento, né? Já deu um rolê disfarçado na 25 de março? O que que é rolê? Já foi na feira comer pastel e tomar calde cana? Já tomou sopa de escola estadual? Não. Já enfiou um grampo no chinelo por baixo pra durar mais? Não. Já usou a dupla face do papel higiênico pra durar mais? Não uso papel higiênico. Au, você usa bidê? Bidê. Ei, Moacir Franco. Seu vestido é novo, não é? É zero, meu. Porque tá com a etiqueta aparecendo aqui que a gente filmou de longe. Branco. Ah, sem graça. E você não vai entrevistar, hein? E hoje vieram aqui passear, vieram comer, vieram... Ah, não liamos da entrevista. Oba! A mulher do Moacir tem 50 anos a menos que ele? O que que acontece? As pessoas são muito maldosas, sigam falando assim, Ai, o Javas agora entrou na Globo porque é na Mora, Cláudia Raia. O que que você tem a dizer pra essas pessoas invejosas? A inveja é uma merda, né, gente? O que que eu tenho pra dizer que não mudou nada na minha vida? Sempre tem aquela mania pobre de ator, de carregar na mochila, sempre uma mexerica pra quase dar aquela forminha, comer aquela maçãzinha. Sabe que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? Então sempre tem uma marmitinha na bolsa. Ai, a Cláudia tá feliz. Ele come de 3 em 3 horas. Cláudia Raia, sou seu fã desde a época de Ninon, do Rock Santeiro. A Bafa cantando tem quase 30 anos. O que que você tem a dizer dessa violência agora que tá tendo em São Paulo? Rui, né? Acho que sempre existiu. Depende de onde se anda, né? Nos lugares que eu vou, não tá violenta. Aqui é violenta. Violenta é agressivo. Briga. Violenta. Oriente Medio não tem violência. A Oriente Médio não tem violência. Ah, tá bom, eu não sou gay. Eu acho que o Brasil tá bem. Tá bem aonde, Moema? Você já foi assaltada ali, João? Eu acho que não consigo mais encontrar ninguém que não tenha sido assaltada. Eu tenho medo de a feira comer passeio com essa joia. Eu não vou a feira comer passeio. De quem que é a culpa, afinal, dessa violência toda, gente? A culpa é da população. Nossa! Todo mundo tem um pouquinho de culpa, ó. Eu acho que nós podemos contribuir. E como seria essa contribuição? Ficar trancado em casa, gente. Educação tem que evoluir. Sem educação, não há nação. Aí você não acha que ao invés de ter bolsa, família, deveria ter bolsa, educação? Sem sombra de dúvida. Ah, eu não vou opinar. Adoro isso. Um homem lindo em cima do muro. Ainda bem que tem gente como vocês que nos consola, nos deixa dar risada um pouco, porque a coisa não tá pra dar risada aqui em São Paulo. Tá difícil. E aquele assunto chato da Nicole com o seu filho? Minha fã. Isso é problema do meu filho, né? Ele tem 16 anos, muito bem formado. Ele é pra nossa família. Ele sabe o que ele tem que fazer da vida dele. Você vai no nosso churrasco, então, de fim de ano. Eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou entrar na festa. E assim terminou mais uma matéria maravilhosa. Muitas joias, muita mulher bonita e muita comida. Qual foi a conclusão que você chegou? De quem é a culpa da violência de São Paulo? Não sei. A conclusão que eu cheguei é que tem muito dinheiro aí dentro. Ai, vamos embora, Carol. Estragou tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.